Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o KaiTrix Bom rapaziada, eu tô trazendo um jogo de terror aí, novo jogo, eu só quero trazer esse jogo aí só pra sair um pouco do Visejo Porque o Visejo tá Florida demais e principalmente aquelas partes de terror lá, misericórdia do céu Mas enfim, trouxe uma coisa nova, diferente aí, o nome do jogo é Anchietilust Night, Lost Night Então vamo ver, vamo jogar né, então a gente vai clicar Start, vamo lá Vamo ver, it's ok, putz, ok, isso é bom Alright, everything, alguma coisinha, calma, não, acho que é calma, eu preciso ter calma E o carro, it's ok, leite, vai, mano, eu não manjo muito de inglês gente, me desculpem Mas assim, eu tô, acho que eu tô, tá na hora de fazer umas aulas de inglês monstruosas pra me entender jogos em inglês Porque tá Florida, não tô entendendo Vamo lá Beleza, tô dentro de um carro Legal O que eu vou fazer? Stack outside Olha, tem uma buzina Tu quer buzina? Creeper Ahn, bus station Ok moça, eu não sei o que você tá falando, tá? I need a mapa Isso aqui é um mapa Isso aqui é um mapa? Olha, é um mapa É, Nacional Park I break natural to your soul Ah, é, got here Ah, ela deve ter caído com o carro, ter batido aqui Oh, não me dá susto não, irmão Irmão, não tô aqui de tomar um susto Beleza, alcohol guard Deixa eu ver Bom Tá, o mapa aqui parece que eu caí no meio de um caminho E ela precisa chegar ao parque Deixa eu ver Olha aqui, ó Preciso de chave Sério isso? Vou ligar o carro então Cars is not working É sério, moça? Deixa eu ver aqui atrás Minha nossa senhora Caralho Por que que tem a porra de uma blusa com sangue aqui, mano? Tá porra Deixa eu ver Não sei, vamos lá Deixa eu Ah, vai precisar da chave Legal, mano Não sei se é legal Oxi Aqui, ó Where is my phone? Aqui, ó Seu fone Did you save number? Oxi Oxi, alguma coisa É GR Garage Outworks O que que é pra eu fazer? Ô, caralho Não vai Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa? Puta merda Mas essa lanterninha também é fudida, viu, mano? Caralho Deixa eu ligar o carro de novo Por que que o carro não vai? Tá, aqui é a chave Deixa eu ligar o telefone Sorry We're about to close soon, ma'am Oh, ma'am What's wrong? Caraca Legendou algumas partes Que legal I hear you Signals Bad Porra Anda logo, caralho Tem um bicho atrás de mim, mano Puta merda What? You're doing there Caralho Anda logo, porra Tem um bicho atrás de mim Filha da puta I'll be there I'll be there in an hour Ah, entendi Pelo que eu Entendi Eu vi uma parte ali Que você tem que desligar o carro Todas as coisas Pra poder ligar de novo Eu acho que é alguma coisa assim Beleza Bom Ninguém atrás de mim Isso é bom Boceta Tá Preciso de carro Give me Tires Not Tires Pronto, ligue o carro Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Aqui Oxi Agora finalmente eu consigo utilizar a bolsa Deixa eu ver Olha o nome da garota Vancouver Drive Licença A14980844 Lisa Matherson A202 Riffle ST Vancouver Sexy É Tá, entendi Legal Olha, tem uma chave Ah, chave pra abrir ali Tranquilo Tem nada Ah, tem uma corda Oxi, uma corda com sangue E a roupa com sangue Puta merda Você deve ter fazido algo, hein Puta Puta Ah, mano Vai se foder, irmão Puta Tô com cara de palhaço Caralho Deixa eu ver Abri Abri Eu ganhei uma nota Desligar algumas coisas Desligo o ar-condicionado Ah, light do carro Que é o farol O wiper Não sei o que é Plug off Dá o power claim Não sei o que é Também Persegui a arma E a alça Porra, não sei também Desculpa, caralho Mas Sou foda E essa porra aqui Dois nites É um remédio Eita porra Mas pra que esse remédio, mina Credo Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Então, ó Aqui Aqui Entendi Entendi Nossa, que da hora, mano Pra você tirar as coisinhas Você tem que Mano, o bicho passou correndo Vai tomar no cu Essa porra aí Vai ficar assim Não, mano Vai se foder Ah, desliguei as coisas Beleza Desliguei Bocê Desligo o farol Desliguei Tá Tá Vai ter que desligar aqui Esqueci Caralho Que porra foi essa, irmão Tá maluco Peraí Tem que desligar de novo É sério Porra Que saco É, que saco, né, mano Sai pra lá, demônio Vai pra lá, desgraça Vai, porra Tem um bicho me perseguindo Bucê, tá Filho da puta Puxa, e essa criança, mano Que apareceu Tem que fazer de novo Puta merda Caralho Fodeu Nossa, eu vou fazendo O mais rápido possível Porque esse bicho Vai vir atrás de mim, mano E eu não quero Que ele me dá um susto Do caralho Puxa, a criança Tá chegando cada vez mais perto E porra Vai, caralho Sai pra lá, demônio Mano, eu não vou olhar pros lados Deixa eu ver se tem alguma coisa Tá tranquilo Então vambora Liga o carro Bora, porra Desgraça de mal Puxa, que é essa criança De novo Puxa merda, mano Não arranha essa porra desse vidro não Vai tomar no seu cu, bicho Filha da puta Ligue o carro Amei Ué, mas era só isso? I'm sorry I can't live Deluxe anymore I'm sorry I'm sorry I'm just one of normal life And normal kids Eu sou apenas Queria ter uma criança Normal? Ou é isso? It's wrong Eu sou um monstro? Foddy for the best Entendi Caraca, mas eu queria entender Por que que essa porra Tinha um monstro atrás de mim E ela caiu ali sem querer, mano O que que aconteceu, porra? It's okay It's okay Mãe Mãe Estou aqui Ah Peraí Será que é o que eu entendi? Será que aquela criança É O carro bateu? Cadê, porra? Cadê, caralho? Cadê, cadê, cadê? Bora, 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 porra Créditos Nossa, acabei É um jogo muito rápido e fácil de ser Incrível, mano Da hora, da hora Bom Deixa eu explicar pra vocês Pelo que eu entendi da história Parece que então Essa moça tava andando lá no Nacional Park Tava andando em tranquilamente De repente ela caiu Bateu Jogou lá pra baixo o carro Então Ela teve que ligar pro GR Garage Que é os caras lá da garagem Pra poder resolver O cara da garagem falou Que tem que desligar algumas coisas do carro O farol O que acontece? O que acontece? Pelo que eu vi Achamos uma camisa de sangue E uma corda com sangue Não entendi o porquê Depois disso Esse monstro apareceu E quando eu desliguei as coisas do carro Vocês devem ter percebido Apareceu a criança Será que essa criança é a mãe? É a mãe que ele tava dirigindo? Será que ela matou o filho dela? Será que isso que aconteceu? Eu não sei Então eu entendi muito bem Porque eu não sou muito doido E essa música é boa Mano Da hora Da hora Então rapaziada Esse foi o vídeo então Eu espero que tenham gostado E se vocês gostaram Deixa no link do seu like Se inscreve Bora bater 5 mil scripts É isso Tamo junto Falou Fui